Senhoras e senhores telespetadores, hoje viemos a um lugar intrigante, um lugar cheio de interesse e cheio de mistério. Um dos pontos mais fascinantes do norte de Portugal. Já viram? É o Castelo da Feira, porque realmente este castelo, com as suas torrinhas, é famoso em todo o país. Mas este castelo é realmente um embroglio de problemas. Olhem, o ano passado acabaram aqui uns estudos arqueológicos feitos por uma equipe muito competente. Acharam primeiro, evidentemente, vestidos de medievais, do Castelo Medieval, coisas de há mil anos. Mais em baixo, coisas romanas, coisas de há dois mil anos. Mais em baixo, coisas castrejas, coisas de há três mil anos. Porque realmente este morro aqui deve ter sido fortificado e ocupado desde há imenso tempo. Eu não sei desde quando, ninguém sabe desde quando. Julgo que nos inícios do povoamento a paisagem aqui era muito diferente do que hoje é. Muito. Se olharmos naquela direção, vemos uma imensa planície, uma imensa planície que vai, exemplo, baixa, acaba na grande praia de Espinho. Porque o mar fica perto, as terras daqui ao mar são marinosas. Olhem, há aí, é bem perto, um sítio que se chamava As Marinhas. Marinhas, Marinhas quer dizer que havia ali restos do mar, visto que havia sol. E é muito possível que o início aqui deste prestigioso Castelo da Feira tenha sido isto. Uma fortificação romana, ao fundo de algum grande esteiro marítimo, que chegaria muito perto daqui. E isto seria, desde sempre, um porto de desembarque, um porto de mercadorias, um porto de comerciantes, de negócio, em concorrência com a foz do Douro, portanto, uma alternativa, os navios ou entravam aqui ou entravam lá, mas é claro, tudo isto em épocas muitíssimo recuadas. Que os romanos andaram aqui, não há dúvida nenhuma. Que antes dos romanos houve aqui povos, também não há dúvidas nenhumas. Há em um castro, eu vou levar lá ao castro daqui a pouco, e há lendas do tempo das lutas de cristãos e mouros. Há uma lenda, avista-se aqui, mas avista-se mal, que hoje está um dia assim em Sarrafusco, o Monte das Corujeiras, onde há uma história, esta história fica, é quase tão bonita como a de Gaia, como a linda lenda de Gaia, a lenda de Gaia é conhecida por toda a gente. Mas esta lenda aqui, da feira, pouca gente a conhece, é quase tão bonita como a de Gaia. Vou-lhes lá contar uma das lendas mais curiosas e mais enigmáticas do romanceiro tradicional português. Eu não vou agora fazer uma descrição deste, aliás, muito interessante castelo da Vila da Feira, Vila da Feira que é a cidade de Santa Maria da Feira. Eu digo sempre que é um nome, é um nome com que não concordo. Isto não é Santa Maria da Feira, isto é a Feira de Santa Maria, que é diferente. Este território aqui, grande, este território que é ao norte, mas já conquistado pelos cristãos, era a terra de Santa Maria. Julgo até que este nome é posto pelos fratos franceses, que vem a recristianizar esta parte, que já estava muito, muito, muito com costumes muçulmanos. Terra de Santa Maria. E havia aqui uma grande feira, onde se trocavam produtos, lá debaixo do sul, terra dos mouros, cá de cima do norte, terra de cristãos. Porque isto, amigos ou inimigos, fazem-se sempre negócios, é preciso sempre trocar, vender, lá embaixo havia coisas, cá não havia, lá embaixo havia o belo azeite, havia o belo farinha de pão, havia os artefactos, havia as sedas, havia as armas, havia os aços, havia tanta coisa. Era lá embaixo, mas os mouros eram muito civilizados. Cá em cima também tinham certos produtos, tinham a castanha, tinham, bem, tinham um mito, tinham muita coisa. Mas a troca era feita numa grande feira, uma grande feira, aqui mesmo na fronteira, aqui acabava o reino cristão, começava o reino dos mouros. E, portanto, para trocar havia uma feira. É até possível que durante algum tempo este castelo tivesse sido feito para proteger os feirantes. Bom, mas é essa grande feira que se fazia aqui, que dá um nome à terra, a feira da terra de Santa Maria. Portanto, feira de Santa Maria e não Santa Maria da Feira. Está bem, mas aqui, este castelo, teve obras, em muitos séculos, teve sempre a fazer obras. E, a certa altura, fazem aqui, pelo século XII ou XIII, isto, XII ou XIII, isto deve querer dizer, entre Sanjo I, Afonso II, Sanjo II, eu inclino-me até mais para Dom Dinis, Dom Dinis, resolvem fazer aqui no castelo uma obra nova, abriram no chão um grande buraco e revestiram com paredes para ter uma cisterna. Agora, em obras muito boas, que fizeram, acabaram o ano passado, tiraram toda a terra à volta, isto aqui era tudo terra e rocha, tiraram tudo e cá está, ela, o que era a cisterna antiga. Se sentaram lá dentro, veem claramente as siglas dos padereiros, são siglas medievais, por ali é que a gente pode ver, é uma cisterna do século XII ou XIII, portanto, é uma cisterna que se destina a ter um grande reservatório de água que pode ser preciso no caso do castelo estar cercado. Eu não percebo como é que no século XII ou XIII, quando já não havia guerra, nesta região não havia guerra, foi preciso fazer isso. De qualquer maneira, é certo que aquilo foi feito, agora foi tudo desentulhado, é uma obra magnífica, e é certo que ao tirarem as terras e as rochas daqui, apareceram vestígios de vida que estão aqui nestas vitrines, e nestas vitrines podem vir, olhem, por exemplo, está lá a fotografia, porque a recada está bem guardadinha, uma recada de ouro de tribos muito antigas, aquilo deve ser do século IV ou V, antes de Cristo, portanto, antes de chegarem os romanos. Depois, há cerâmicas, barro, com aquela declaração, barro castrejo, também, antes de chegarem os romanos. Depois, há muita peça romana, há ali um fundanfora, que é romano. Bom, depois, para aqui, há já coisas medievais, há pontas de seta, há projéteis. Bom, isto representa que este castelo, esta ocupação, aqui destas terras, apareceram testemunhos de uma ocupação que vem desde a pré-história. E mais, apareceram, e eu tenho pena que nós temos aqui expostos, muitas conchas, muitas conchas, conchas de bivalos, que esta gente comia. Apareceram muitos restos de animais, porque as pessoas alimentavam-se. Mas também apareceram muitas bivalves, que só se criam no mar. Quer dizer, aqui a alimentação era, em grande parte, marítima. O que confirma inteiramente a ideia de que, no antigo recorte do litoral da Terra, que depois veio a ser Portugal, o mar penetrava profundamente. É muito possível que chegasse aqui, aqui, ao seu pé do monte, onde se ergueu, primeiro, e via a cividade, ou a fortaleza, ou o Castro da Feira. Castro depois foi o Castelo, Castelo depois foi o Palácio. O Palácio, que hoje é um monumento nacional, e que até há muita gente, mas que, inicialmente, deve ter estado aqui, num ponto onde o mar chegava. e aí, o Palácio, que hoje é um monumento nacional, e aí, o Palácio, que hoje é um monumento nacional, e aí, o Palácio, que hoje é um monumento nacional, e aí, o Palácio, que hoje é um monumento nacional, Obrigado.